Ai meu pai, esse ex-Combat Advência aqui, ele foi muito ruim Será que vai ter alguma salvação, pelo menos, depois desse ex-Combat Zero? Será que eu consegui fazer um ex-Combat Portátil bom? Bem, vamos dar uma lista aqui pra ver qual é o próximo jogo que eu preciso fazer análise Hum, vamos lá, já fiz do Air, já fiz do 2, já fiz do 3 Já fiz do 4, já fiz do 5, Advência, Zero O próximo é o ex-Combat X, vamos dar uma olhada nele Opa, ex-Combat pro PSP, finalmente, será que é um ex-Combat Portátil decente pra gente dar uma olhada? Bem, vamos dar uma olhada então como que é esse tal de ex-Combat X E de bônus do tal do ex-Combat XI também lançado pro iPhone Esse ex-Combat X foi lançado no dia 24 de outubro de 2006 para o PSP Ele é o segundo ex-Combat Portátil, ou terceiro se contarmos suporte de Air Combat para os celulares Mas é o primeiro que segue a gameplay tradicional da franquia Ele introduziu também uma mecânica como está presente nos jogos atuais Além também de ter sido desenvolvido por duas equipes diferentes No caso a Project Chases e a Access Games Ele foi o jogo que teve a primeira nação baseada aparentemente no Brasil, que é Aurelia Uma das trovas disso, além de ser uma das músicas do jogo tocar ser bossa nova A constelação principal do protagonista, tanto em Grivus e Falco, é a do Cruzeiro do Sul Ele é o primeiro ex-Combat a ter um jogo que conta os acontecimentos anteriores para outro console No caso, ex-Combat XI para iPhone Ele é o segundo ex-Combat a ter uma boa quantidade de quanticaças futurísticos Que surgiram pela primeira vez no jogo Sendo precursores da linha R, ou radical de Ex-Combat 3 Que é que eu vou falar também um pouco mais pra frente Ex-Combat X mistura tanto os elementos de Air Combat, Ex-Combat 3 E de Ex-Combat 4 No caso, o sistema de escolhas de missões do Air Combat O visual dos caças futuristas e um pouco do futurismo que vemos no 3 Mas se mantendo atual E hoje as cutscenes possuem um estilo de arte bem similar ao Ex-Combat 4 Agora indo para o Ex-Combat XI Que é um Ex-Combat que eu vou logo dizendo que eu não joguei tanto Vou pegar um pouco de memória Ele foi o segundo Ex-Combat a ser lançado para celulares O primeiro, como falei anteriormente, é o Air Combat de Playstation 1 Ex-Combat XI foi lançado para os iPhones no ano de 2009 Mas ele já foi retirado, infelizmente, da Apple Store Ex-Combat XI é um dos menores jogos da franquia em número de missões E empatando com o Ex-Combat Infinity No caso, o modo campanha, não o modo online Sua majoridade de caças são as aeronaves frictistas que controlamos no X Mas também o Ex-Combat XI é o único Ex-Combat a qual não temos a presença do KCF-22 Na parte das aeronaves do mundo real O protagonista do jogo é o segundo que teve algum diálogo na franquia Sendo ele Falcon 1 É o primeiro que eu vou falar disso um pouco mais pra frente também A gameplay de Ex-Combat XI e do XI é a mesma de sempre Mas dessa vez, durante as missões, tivemos a adição do MPG Um ícone que aparece no canto da tela Ele pode indicar várias coisas Desde dano que os aliados ruins inimigos sofrem, entre outros Cada missão, a regra do MPG varia Mas sempre funciona com uma barra que vai de 100% a 0 ou inverso Além disso, o jogo adicionou algo que ficou muito comum na franquia Depois de alguns jogos Que é o sistema de peças Ao qual vai melhorando e vai modificando os status de suas aeronaves Seja pra pior ou pra melhor Pra quem não chegou a jogar os recentes O sistema de peças funciona da seguinte maneira No caso no X, você abaixa alguns alvos Que tem uma estrelinha que lhe dá uma peça Que melhora algum atributo do seu caça Mas diferente do que vimos recentemente no 7 As peças podem melhorar um atributo, só que piorar o outro Enquanto outras dão algumas coisas novas na aeronave Como por exemplo a Sniper Owls A Cold League já faz com que o retículo da metralhadora trave em cima de um alvo Mas Nelo, todos os caças têm isso? Não! Apenas os caças fictícios possuem a habilidade de equipar essas peças Além de que eles também possuem peças exclusivas para cada caça Como por exemplo para o XF-A27 Ao qual você pode equipar até 4 peças Uma peça que faz com que o caça possa equipar até 4 peças de uma vez O sistema de peças é algo interessante Deixa com que o jogador tente customizar a aeronave de sua preferência Mesmo que um pouco Outra coisa também que tivemos é a volta da escolha de rotas Que nós tínhamos em Air Combat Só que agora com consequências e variantes de uma missão Por exemplo, eu posso escolher entre a missão 3, 4 ou 5 Se eu escolher a 5 antes da 4 e 3 As duas missões anteriores vão acabar tendo um objetivo modificado E dependendo das vezes ela pode ter algum efeito diferente conforme o que você fez Como por exemplo, limitar armas especiais Algumas missões são fixas, que serão as batalhas importantes da campanha Mas elas podem possuir variantes Só que com o mesmo objetivo principal Também foi adicionado o modo multiplayer de rede nesse Combat X Eu não joguei tanto dele, eu joguei só um pouco Então não vou estar cobrindo muito ele Mas eu vou falar só como ele funciona Ele é um modo de versus A qual você tem alguns modos como destruir base do oponente Luta de esquadrão, entre outros Mesmo sendo um bônus bem de leve Já é algo bem interessante também Inclusive tem uma adição que eu não sei se é um bug ou não Mas o jogo às vezes acaba mutando a voz do personagem Que aparece no diálogo Quando você passa perto de uma explosão Algo que acontece tanto se você estiver jogando um PSP Ou no emulador E também uma outra coisa muito estranha Que acontece muito às vezes O inimigo ganha uma velocidade absurda E se jogar na frente do seu caça Então você acaba travando e matando ele Já que ele fica voando logo na tua frente E ele diminuiu a velocidade Mas uma mudança que tivemos no jogo É a de como você troca a visão Sendo que antigamente você podia apertar Ou para baixo nesse Combat 4 Ou o botão de L3 Ou até mesmo Select E a visão mudava Agora você precisa pausar o jogo Para ir até a visão que você preferir E assim ficando com que ela fique permanente Para ver o 360 do caça Você precisa apertar os botões L e R E girar o analógico E para conseguir algumas skins O jogo adicionou um sistema de pontuação A qual quanto mais você joga com aquela aeronave Uma barrinha vai se completando E assim você vai conseguindo skins Também é possível conseguir skins Completando alguns requisitos Ou abatendo aviões que tem um codinome embaixo Agora eu vou falar um pouco da gameplay do XZ Mesmo sendo um jogo que eu não joguei tanto Eu me lembro de algumas coisas dele Esse Combat XZ o jogador tem menos caças E também não pode usar os armamentos especiais Focando apenas nos mísseis normais Nele você pode jogar de duas maneiras A primeira que eu considero a mais difícil É rotacionando o seu iPhone para mover o caça Tipo se eu tirar o iPhone um pouco mais para baixo O avião vai para baixo Se eu mover um pouco para cima O avião vai para cima Ele é meio estranho Principalmente você ter que fazer umas manobras estranhas Com a mão E a segunda que eu joguei também Considerar mais simples É usando um analógico digital Igual usam em emuladores de PSP Playstation 1 Entre outros Na versão de celulares Já na parte das missões Esse Combat XZ recicla as missões do XZ Mas mudando os diálogos das missões Para fazer algo novo Ou até mesmo pegando algumas músicas E botando em outras missões No geral essas ações A gameplay foram algo bem interessante No caso do XZ Principalmente para um console Que possui mais limitações Na parte de botões Você consegue jogar o jogo Sem ter nenhum tipo de problema Mesmo que algumas coisas no geral Fiquem mais complexas de se fazer Mas ainda dá a sensação De que você está jogando esse Combat Já o sistema de desbloquear skins É algo interessante Mas acaba sendo algo meio chato Às vezes Pois a pessoa pode não gostar Daquela aeronave E ela vai ser obrigada A pegar pontos Até conseguir a skin Caso queira fazer um 100% Já sobre as peças Eu vou admitir É um jogo que consegue equilibrar Muito melhor esse sistema Comparado aos jogos que vieram Como no caso Infinity Pois o offline consegue ser algo divertido De você ou o pai Equilibrar o aeronave Da maneira que você quer Mas como eu falei no Infinity Esse sistema começou a ficar muito quebrado Já que ele quase não tinha penalidade Já que você pegava peças específicas A quais deixavam até mesmo certas armas roubadas E o jogo virava menos um jogo de habilidade Um negócio mais automatizado Já que qualquer pessoa que não souber jogar direito Vai conseguir ter uma boa performance Mas isso do multiplayer eu comento em um outro vídeo A trilha sonora de Ace Combat X Ela é muito mais similar Que o que vimos nos jogos de Ace Combat 3 Sendo elas mais eletrônicas Ao invés dos orquestrais Que nós começamos a ouvir A partir da trilogia de PS2 Além que também Além que também temos a volta De algumas músicas de rock E também a inclusão de bossa nova Que é um gênero de música Que nasceu aqui no Brasil Ou vou deixar uma música tocando aqui De exemplo Que você tem um gênero de música E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Infelizmente eu não achei nada a qual falasse do desenvolvimento de Ace Combat X, mas eu vou falar de aqui algumas diferenças da versão beta para o jogo final. Ace Combat X possui duas betas, uma que foi lançada no dia 1º de agosto de 2006 e a outra no dia 16. A no dia 1º é uma beta de debug, a qual é possível jogar missões com a primeira, a luta do Gleipnir, entre outras, mas com algumas mudanças de posicionamento de inimigos ou de objetivos. Nela podemos ver os modelos 3D de NPCs, uma versão que aparentemente é uma das primeiras versões do Gleipnir também pode ser encontrada nesse visualizador de modelos. O mais estranho de ter esse Gleipnir no visualizador de modelos é que empreitamos a versão finalizada dele quando mudamos um dos comandos do menu de debug. Também podemos ver animações das aeronaves dentro do jogo. Além também de podemos adicionar mais alvos no cenário e te mudar a dificuldade, ou também ouvir os efeitos sonoros, ver tela de load, replay, tem a função também de multiplayer, mas ela ainda não funciona direito. Podemos também jogar com outras aeronaves, principalmente a super aeronave do jogo. Temos o modo de voo livre, a qual eu entrei por acidente, e também caso o jogador morra, ele pode respawnar e continuar a plantar dos inimigos. A do Gleipnir 16, ela seria aquela demo do tipo, todos os jogadores podem jogar, mas possuem algumas restrições. Onde nós temos as 3 primeiras missões e alguns caças chatos bloqueados. Diferenças dela para a versão final é a remoção de um bug antial, já qual o som da música é maior do que a dos diálogos, no debriefing. A primeira missão terá apenas uma música tocando no full durante a primeira cutscene, e essas vozes acabarem se sobrepondo. Mas de resto, não se tem tantas diferenças assim. Logo avisando, eu estarei contando tanta história de Ace Combat XI, que se passa antes do X, e também de Ace Combat X, então terá spoiler de ambos os jogos. Então, para se você não quer saber da história, e também um pouco sobre as aeronaves, eu recomendo pular para o tempo que eu deixei na tela a seguir. Sem mais delongas, sim, bora! Antes dos efeitos do jogo, no ano de 2019, tivemos uma guerra civil em Licef, uma nação vizinha de Aurélia, ao sul de Onze, a qual acabou devastando toda a economia daquela nação. Ao mesmo tempo que eles pretendiam começar a aumentar a exportação de armas para o exterior. Após o fim da guerra civil, Navarro conseguiu unir as tropas restantes, junto da ajuda de Aurélia, a qual estava mandando suprimentos para aquela nação que estava devastada. Mas em outubro de 2020, Licef começou a invadir Aurélia, a qual acabou perdendo uma boa parte de suas defesas, e tomando uma boa parte para seu território. Até que uma das últimas bases restantes ao sul da capital virou o alvo de ataque da de Licef. Então, o esquadrão Falco, a qual pilotava aeronaves e sedimentais, foi mandado para impedir o ataque inimigo. E graças a suas vitórias, ele ganhou o apelido de Cruzeiro do Sul, ou em inglês, Soft and Cross. Graças a ele, Aurélia começou a retomar parte do seu território de novo. Até que o alto escalo do inimigo teve que mandar a fortaleça voadora Gunger, sendo escutada pelo esquadrão Chimera, a qual Falco tinha enfrentado anteriormente. O Gunger, que era uma aeronave experimental, destruiu toda a frota naval de Aurélia. Mas a fortaleça também foi abatida por Falco One. Mas após essa vitória, Aurélia acabou perdendo sua capital para os inimigos, e o avanço continuou. E é assim que começamos com Ace Combat X. Na primeira missão de Ace Combat X, recebemos o aviso de que um esquadrão de bombardeiros está se aproximando da última base, a qual ainda está no domínio aliado. Então para interceptá-los, o esquadrão Griffos é mandado. Eles conseguem interceptar os bombardeiros, mas uma nova super arma de Lyssef é revelada, o Gleipnir, que é a versão finalizada do Gunger, a qual destrói todo o esquadrão Griffos com SWPM. Sobrevivendo apenas Griffos 1, Griffos 5 e segundo a este vídeo, mas não mostra na cutscene, Griffos 6. Após a visão, vemos um discurso de Nabarro, mostrando o poderio da fortaleça voadora Gleipnir, a qual desinvolta quase todo o esquadrão Griffos. E também vemos de novo o Xenete, que era um dos protagonistas de Ace Combat 5. A Gung começa a comentar sobre a situação de toda a guerra, e o motivo da guerra ser retribuição de anos de exploração da nação de Aurelia. E a perda de território de Aurelia tinha sido graças ao Gleipnir. Ele então também fala que a capital tinha caído no controle do inimigo, e a torre de Gaius, que era símbolo da capital de Aurelia, se tornou o símbolo do poderio de Lyssef. O Xenete também diz que o motivo que ele está por lá é para cobrir sobre toda essa guerra de Aurelia. Na missão 2, nós atacamos uma base inimiga para conseguir os recursos inimigos, para conseguir enfrentar tanto Gleipnir e se preparar para lutar contra as forças navais em Port Patterson. Nós atacamos a base inimiga e os inimigos acabam recuando, deixando vários recursos para trás. E então chegamos na batalha de Port Patterson, na missão 3, a qual agora conseguimos uma tropa para liberar o porto, mas alguns avios de carga carregando suprimentos para os inimigos estão se aproximando. Mas Gryphus consegue destruir todos eles e liberar Port Patterson, a primeira vitória depois de tanto tempo dessa guerra. Porém, mesmo com essa vitória, essa notícia não se espalhou entre as pessoas. Em uma noite, Xenete foi convidado para uma festa de ricos na Torre de Gaios, a qual Navarra ainda ficava puxando o saco de sua fortaleza voadora. Xenete então se questiona sobre essa festa e usa de exemplo uma taça de vinho que ele está tomando, a qual é quase que o equivalente de anos de salário de um cidadão de Lyssef. Ele também comenta sobre para onde todo esse dinheiro está indo, então ele decide começar a investigar sobre todo esse esquema do dinheiro, notando que tinha algo de errado. Agora, nessa parte do jogo, acaba se ramificando em várias missões, como por exemplo o primeiro duelo contra o Gleipner, destruir tropas que estão tentando reconquistar Port Patterson, tropas terrestres a qual estão indo ajudar contra o ataque à fortaleza voadora, e cada missão acaba mudando algo nas outras. Todas essas missões têm como objetivo chegar até a cidade de Santa Elva, e assim destruir uma fortaleza voadora de uma vez por todas. No caso, eu irei pular algumas missões, já que elas são fillers, e ir para a rota Standoff in Disguise 1. Na ilha de Terminus, alguns navios de Aurélia estavam caçando a fortaleza voadora, mas acabam sendo surpreendidos por ela usando a camuflagem óptica e um shock cannon. Mas Gryphos consegue destruir a camuflagem óptica dela, e a tripulação do Gleipner tem que recuar para reparos em Santa Elva. Mas então as tropas de Aurélia perseguem a fortaleza e chegam à cidade antes que todos os reparos fossem completos, fazendo com que eles tivessem que lutar com ela incompleta. Como última medida contra Gryphos, eles viram a fortaleza voadora de cabeça para baixo para usar o shock cannon, mas a arma é destruída e eles caem no rio, assim retomando a cidade de Santa Elva, fazendo com que as notícias se espalhassem por aí e aumentassem o moral das tropas aliadas. Com a destruição do Gleipner, agora o caminho fica livre para chegarmos até a capital de Aurélia, Griswold. Com a derrota do Gleipner, as tropas inimigas ficam assustadas e as festas em Griswold cessam. Eles então começam a reforçar a capital contra a invasão de Aurélia. Genete então descobre que a desculpa de que Aurélia estava explorando Lyseth era uma mentira, sendo Aurélia a maior fornecedora de alimentos para a nação, e todo o dinheiro que Aurélia enviava para ser gasto em medicamento e comida era gasto em armas. Graças a essa descoberta, Genete começa a desconfiar ainda mais de Navarro. Ele então comenta que Navarro não é também só oficial em comando, mas ele controla e endure os trechos de armas do país, além de usar conflitos contínuos para conseguir uma grande fortuna. Assim usando a Guerra de Aurélia como substituto da Guerra Civil para conseguir vender mais armas para o estrangeiro. Ele também descobriu que os documentos classificados contínuos dados que iam além do Gleipner, a qual ligavam diretamente ao mesmo. Mas ele suspeitava que existia algo a mais nisso tudo, já que Navarro não estava nervoso com toda a situação. E de novo temos que escolher entre várias rotas para podermos chegar até a capital, como por exemplo um ataque de gás químico em Santa Elva, que temos que impedir ele, uma força de elite que irá mandar reforços para outra base, e que um ataque surpresa foi planejado, uma rede de interferência de radar no Monte Nevera, a qual uma interferência consegue chegar até Griswold. E que Lissaf também está planejando levar novas armas para a Griswold, porém a capital está protegida com uma nova arma, chamada de Mason Cannon, que são dois que podem disparar laser contra qualquer inimigo que se aproxime da cidade. Eu estarei indo direto para a batalha da capital, falando tanto das três missões. Quando chegamos na capital e na torre de Gaius, a atualização de canhões Mazzle Cannon não foi feita, deixando assim com que os tiros deles saíssem iguais àquelas torres da Estrela da Morte em Star Wars. Na versão Atmos Ring, os canhões foram atualizados e agora podem atirar continuamente. Na World Card, os canhões estão iguais na primeira versão da missão Gaius Tower. Griswold 1 consegue destruir todos os canhões Mazzle, deixando assim com que as forças aliadas consigam invadir a parte de dentro das muralhas. Mas na versão Out Card, as tropas inimigas decidem lançar vários mísseis de cruzeiro para destruir a cidade. Isso acontece, pois o jogador anteriormente não destruiu a unidade Skyla em outras missões. Griswold destrói os mísseis, e então Griswold é finalmente libertada do controle inimigo. O mezzanbeam desapareceu! Timmy, finalmente dead! Griswold 1, nós confirmamos que o beam está de comissão. As forças de pressão começaram a começar a avançar. Soldados de Aurelia, você me lê? Essa é a força de pressão! Nós estamos agora envolvendo os inimigos na cidade de Gaius Tower, é o que eu gostaria de te dizer. Mas não há ninguém aqui! As notícias da libertação de Griswold se espalham rapidamente. Aurelio finalmente consegue retomar seu território. Diego Navarro acabou tendo que recuar de Aurelia, retirando todas as suas tropas. Xenete tenta conseguir uma entrevista com o Grifwold, mas ele acabou chegando tarde, pois ele foi mandado para uma missão de emergência. Ele então sente uma sensação de desespero, onde ele nota que os gastos desapropriados em armas eram uma escala maior que a do Gleipnir. Ele então se pergunta se existia mais alguma arma na manga. Logo após isso, vemos um cargueiro sendo perseguido por dois caças CF-117. era Navarro fugindo para a ilha Sentry, em Licef. Lá eles encontraram uma construção estranha. Eles então mandam um aviso para ele, sacou? Eles iriam fazer um reconhecimento. Mas... Duas novas aeronaves estão detectadas, e elas somem rapidamente do radar. E ambos os caças são abatidos. Então é descoberto que Licef tinha criado uma nova aeronave, apelidada de Fenrir, a que pode usar uma camuflagem óptica do Gleipnir, e que na ilha Sentry era a fábrica dessa nova aeronave. Então de novo temos dois objetivos, destruir o esquadrão de inimigo Alec, ou destruir uma frota de cargueiros que está carregando mais uma nova arma para o Fenrir. Agora eu estarei seguindo a rota da missão Age of Deception 2. Apesar que não se tem tantas diferenças, mas eu comento. Caso o jogador destruir os cargueiros das ilhas Cobalt, o esquadrão Alec toma o controle dos Fenrir. Mas caso destruirmos o esquadrão Alec, o Fenrir consegue uma nova arma, o HPM. O HPM só insere as de energia lançadas pelo caça, com a rastrea a onda de calor. Eles então grudam nela e destroem o caça, explodindo os tanques de combustível. Independente da rota, nós chegamos na fortaleza Arkelon. Vemos uma cutscene, a qual o genete diz que o objetivo de Navarro de conseguir exportar mais armas foi alcançado. Em um estádio em Licef, é transmitida a batalha final, onde ele mostra sua nova super arma para vender o Fenrir, mostrando a aeronave tentando destruir todas as forças de Aurélia. Na Age of Deception 2, Griffos One agora sozinho se juntou ao esquadrão Aquila contra o esquadrão Alec. Caso a luta demore muito por causa da camuflagem óptica, as forças terrestres encontram um gerador de energia a qual alimenta a camuflagem. Eles então indicam no radar o local e Griffos destrói o local, e então ele abate o restante dos Seniors. Isso também acontece em ambas as versões. Mas se ama essas versões, por mais que era o nave inimiga ou o seu HPM só batidas, na sub-versão mostra-vos inimigas revelam que lá na base existe um Shock Cannon, o mesmo usado pelo Gleipner, e eles usam como uma medida desesperada para destruir as forças aliadas. Mas mesmo assim, o Shock Cannon é destruído. E na versão 2, a qual algumas, inclusive eu levo com o final verdadeiro, as forças terrestres abrem o portão a qual descobre que dentro de lá, tem um Fenrir levando os dados da batalha atual, e mais outros Fenrirs aterrizados. Griffos One tem que voar por dentro da fortaleza e impedir que o Fenrir fuja, e que essa guerra continue. Então ele destrói aquele último caça, voando dentro da base, e a fortaleza acaba sendo destruída, e acaba caindo todos os destroços dela. Mas, como é tradição da franquia, saímos pela saída de vento, assim acabando com a guerra de Aurelia. Griffos One, Griffos One, Queen, Sir! There is a Griffos One! Unbelievable. He destroyed that entire fortress. He did it! Yeah! That's our race. If the door hadn't closed, I could have been the one to destroy the fortress. Give me a break! Like, there's any way you were to be a through there! Whatever! Crux to Griffos One. Good to see you're alright. I thought for a second you were caught in the explosion. Our victory wouldn't be a celebration without you, Sir. When you think about it, you can't help but feel sorry for these half-soldiers. They were nothing but pawns of our old sick game. Well, it's finally over, isn't it? Let's head home. To Aurelia. O jogo possui dois finais, mas eles possuem quase que o mesmo destino. O final canônico é considerado o segundo, onde que eu notei que, para obter ele, o jogador tem que fazer todas as missões possíveis, até o final. No primeiro final, Navarro acaba ficando desaparecida, enquanto as pessoas assistem em choque, a destruição da fortaleza. No segundo, que eu levo como final verdadeiro, Navarro não foge e fica aterrorizado pela destruição dos Fenris, e pelo seu plano ter falhado. As pessoas da plateia, em fúria, destroem a maquete do Fenris, e atacam Navarro. Graças a isso, todo o plano dele foi revelado. E ele acaba sumindo. Genete tentou outra entrevista, mas de novo, chega tarde. Krux diz que ele nunca gostou de altas temperaturas. Então vemos o final do jogo. Agora no Natal, Genete acaba comprando, em Griswold, uma miniatura de Papai Noel, com o emblema de Griffon Swan. E assim, terminamos, Escobotis, com uma boa música de bossa nova. Normalmente nessa parte, eu falo apenas de uma super aeronave, em específica do jogo. Mas aqui agora, eu vou falar de uma curiosidade, sobre os caças fictícios, como o AR-99 Forneus, XR-45 Cariburne, YR-30C2 Fregata, e também o Fahier. É meio que de conhecimento, de alguns isso que eu vou falar. Mas as aeronaves, AR-99, XR-45, e AR-302, elas aparentemente, foram construídas, pela Newcomb, a qual futuramente, iria fazer a série R, em Ace Combat 3, como o R-61, C-2, C-3, entre outros. Inclusive, essas siglas, são usadas, pelo caças da Newcomb, mas com o Y na frente, como podemos notar. Tirando apenas o XR-45, que usa a mesma inicial, do XR-900 Geopélia, do terceiro jogo. O YR-99, ele possui um visual, muito similar ao R-61, e o YR-302, ele possui uma numeração, muito similar ao R-352, de Cepia. Já o Fahier, originalmente, ele não possui, o código XF-A33, sendo adicionado, mais tarde, no jogo, Ace Combat Infinity. Ace Combat X, ele é um jogo que conseguiu, traduzir muito bem, o conteúdo dos jogos, de console, para os portáteis, além de misturar, algo que acaba sendo, um agrada grego, citroianos, misturando as aeronaves, cictícias dos três, com as aeronaves realistas. Mas o jogo, sendo lançado, há 15 anos atrás, é algo que estamos, vendo o mundo, caminhando, tecnologicamente, principalmente, no ramo militar. E também, algo que eu, também vejo acontecendo. Como é um jogo portátil, você consegue jogar, e mostrar para seus amigos, como é o jogo, ou jogar em lugares, que você não pretende, necessariamente, um console de mesa. Ele é um jogo, que merecia, muito mais reconhecimento, entre os jogadores, e é um título, indispensável, da franquia, principalmente, no mundo, de Street Reel. E também, é um bom início, para começar, a aproveitar a franquia, já que, ele seria o período, de transição, da era de PS2, para os jogos, de hoje. Ace Combat X, eu não posso falar tanto, pois eu joguei muito pouco dele, e foi ainda por sempre, emprestado de um colega meu, durante alguns minutos, em alguns dias, em específicos. Bem gente, então, eu vou ficando por aqui, eu não vou estar fazendo, considerações finais, minhas nesse vídeo, eu vou deixar para um próximo vídeo, que será solto. Então, eu vou ficando por aqui, vejam esse vídeo, de considerações finais, quando lançar, deem like nele, compartilhem com seus amigos, esse vídeo, e os outros vídeos, da playlist de Ace Combat, que eu estou fazendo. se inscreva no canal, e é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo galera, fui!